Foi a 3 de fevereiro de 2018 que a vida desta avó e sua família mudou drasticamente. Os netos Clarissa e Evandro Mendes, ou Nina e Filu, como são conhecidos, saíram de casa para fazer um recado que não teve a volta. Marcelina Lopes conta que desde então a vida não foi a mesma. E é tamanha a demora em obter resposta sobre o paradeiro dos netos. E esta avó diz que já perdeu as esperanças. A mim, no princípio, não tinha força, não tinha coragem. Mas a mim não está percebendo. Eu não entendo nada, nada. Minha esperança já perdi. Coragem já perdi. Mas não tinha força, não tinha coragem, mas a mim não está percebendo. Mas não tinha coragem, mas esperança já está acabando. Aos poucos, Marcelina recuperou a rotina diária. Mas fazer as tarefas que eram compartilhadas com os netos ainda é doloroso. Que lá quem vai, naquele sítio, que não está... Me com aqueles meninos, fim de semana, feriado, que não está rodando junto. Não está pátria com aqueles meninos, que estão falando, está junto comigo. Se alguém está lá, está falando, não. Sem meninos, está junto com ele. Como minha duas meninas, que estão colgando. Porque sempre quero que eu vá. Quem vem lá, quero curar, quem anda achava. Não está sequendo, não está jovem tudo. Não está jovem, não está jovem, não está jovem, não está jovem, não está jovem. Na altura, as duas crianças tinham 9 e 11 anos. Viviam com os pais no bairro de Castelão, mas os fins de semana eram sempre passados com a avó. E para Marcelina, parece impossível superar a ausência dos netos. Este é o terceiro caso de desaparecimento que abalou o país no intervalo de sete meses. Casos que levantaram uma série de questões, a maioria ainda por responder. Casos que levantaram uma série de questões.